A esposa do prefeito eleito, Virginia Mendes, conversou com a nossa equipe sobre os ataques que recebeu nessas eleições. Graças a Deus, nunca ofendi ninguém, nunca maltratei e nunca do outro lado. A gente fez ofensa nenhuma, mas eu fui atacada desde o primeiro turno. Inventaram coisas que nunca existiram ao meu respeito. Mas Deus é maior que tudo. Daqui a prova que nós somos eleitos pela população. Percebe-se aí a grande emoção da senhora nesse momento. O que representa essa vitória, todo esse trabalho que hoje foi reconhecido nas urnas no qual o povo elegeu o Mauro como prefeito? Representa que o povo reconheceu que Mauro vai trabalhar pelo povo. Vai fazer tudo. Como eu disse, o primeiro ano dele vai ser um ano de grandes mudanças. E vai ser muito reconhecido. Eu tenho certeza que ele vai ser o melhor prefeito que o Rio de Janeiro já teve. É Office de la senhora. Eu tenho certeza que o povo condena a vocês são especialmente pra uma boa prefeito. Obrigado.